O lençol de linho, jardim do silêncio, todos nos ouvirão. Maria, irmã, o povo do mestre, pergunta ao jardineiro, onde o puseram? Ele responde, Maria, não chore, vivo estou, Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. As águimas descem, as mãos se estendem, o mestre me diz, não me toques agora. Paz, meus irmãos, dizer as novas, a grande vitória da ressurreição. Sua, meu Deus, vosso Deus, e para sempre, convosco estarei. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. Amém. 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 Por que buscais entre os mortos ao que vivem? Veja o que os anjos falaram para essas mulheres. Por que buscais entre os mortos ao que vivem? A terra já estava testemunhando a ressurreição de Cristo. Agora o céu estava testemunhando também a ressurreição de Cristo. Aleluia. Aleluia. Deixando elas possíveis o temor, baixando os olhos para o chão, eles, os anjos, lhe falaram, por que buscais entre os mortos ao que vivem? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Então os dizeres que estão ali naquela porta não foram uma invenção de um homem. Não foi a invenção de um pesquisador. Vamos botar essas palavras aqui. Não. Os dizeres que ali estão foram os dizeres que os anjos falaram. Eles simplesmente pegaram aquilo que os anjos disseram e colocaram ali. Ele não está aqui, mas... Aleluia. Diz o texto bíblico que voltando ao túmulo, do túmulo anunciaram todas essas coisas aos onzes e a todos os que com ele estavam. Então esta manhã, querido, nós estamos no áfice do cristianismo. Aleluia. Salam. Nós estamos no ponto mais alto do cristianismo. Salam. Porque não existe cristianismo sem ressurreição. Aleluia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os nossos pecados não seriam perdoados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós continuaríamos condenados pelo pecado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos subjugados ao domínio de Satanás. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o céu não seria nosso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os nossos nomes não estariam escritos no livro da vida. Amém. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nenhum de nós após a nossa morte. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aguardando a volta de Jesus Cristo para levar a sua igreja. E se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria nenhuma motivação em nossas vidas para estarmos aqui nesse local agora. Nós estamos aqui porque os anjos disseram para as mulheres que Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Nós estamos aqui para comprovar pessoalmente, fisicamente, que Cristo não está dentro do túmulo. Nós podemos visitar o túmulo de Maomé, podemos visitar o túmulo de Confúcio, podemos depositar o túmulo de tantos grandes líderes religiosos que surgiram nesse mundo, mas também podemos visitar o túmulo de Jesus Cristo. E a grande diferença, a grande diferença é exatamente essa, é que o túmulo de Jesus Cristo está vazio. Aleluia! Aleluia! Salamana! Ninguém viu o carro. Até o... um dos maiores líderes cultuados, no Estado de Israel, chamado Davi, o rei amado por Deus, o rei amado por esta nação. Nós fomos lá, visitamos o túmulo dele, lá está o corpo de Davi em Balsamato, é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus Cristo, as palavras que as mulheres disseram, que os anjos disseram para as mulheres, Ele não está aqui, é uma verdade para as nossas vidas, Ele não está aqui, não está, porque Ele agora habita do nosso coração, é a vida da nossa vida, da nossa alma, que faz parte do nosso viver, e a Bíblia Sagrada fala que se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa esperança, nós estamos aqui a toa, sem nenhuma motivação, sem nenhum motivo, mas como Ele ressuscitou, nós temos esperança da vida eterna, aleluia, então queridos, vamos adorar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, porque o nosso Jesus continua vivo, e vivo para todo sempre, aleluia, você poderá voltar para o seu lar, para a sua casa, para a sua igreja, e dizer, eu estimo no túmulo de Jesus Cristo, e alguém poderá perguntar, o que você foi fazer no cemitério? Você foi botou a moto? Você foi relembrar, é, passagens bonitas da vida, desse Jesus Cristo, você, nas histórias bíblicas, disse, não, eu fui lá, para ver, que não tinha, nenhum corpo, para mim, aleluia, aleluia, aleluia.